Capas de poeira e skins massas para o seu console é na Pop Art Skins, link no fixado. Games e informática por um ótimo preço na loja Nova Era Games, link no fixado. Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch, link no fixado. Bonequinho joia e venda de alta qualidade feito pelo meu irmão, link aí no fixado, pessoal. Jogos mobile são interessantes. Tu deve ter algum jogo no seu celular que joga direto para passar tempo. Mas normalmente eu sei que você sente dificuldade de achar um jogo que passe aquele sentimento de jogo caro, jogo de console, computador, entendeu? E por que hoje é tão difícil de achar um jogo assim? No vídeo de hoje eu vou explicar para você como nós, eu e você, permitimos isso acontecer. Foi totalmente decisão nossa, de como fizemos uma indústria de jogos caros e bem feitos para jogos muito mais simples. Hoje eu vou explicar para você como nós destruímos os jogos mobile acidentalmente. Ao que pouca gente lembra é que teve uma era de ouro dos jogos de celular. Lá entre 2009 até 2011, começo de 2012, eles eram majoritariamente pagos para jogar. Eles tinham qualidade de jogo de Nintendo DS, PSP, pareciam jogos de consoles mesmo, entendeu? Até mesmo lançaram o Xperia Play nesse período, com controles de Playstation, né? Com a Sony colocando até emulador de Playstation oficial no Android nessa época. De tão próximo ao console portátil tradicional, com jogos AAA, né? Que os mobile estavam naquele momento. Só que no final de 2011 até 2012, aconteceu o fenômeno da Facebookização, entre aspas, dos jogos mobile. Vendo sucesso macio de jogos de navegador free to play, os desenvolvedores começaram a se interessar nisso. Foi aí que Temple Run, um jogo pequeno de corrida infinita, foi de pago a ser um jogo free to play. Virando rapidamente uma febre mundial que trouxe lucros extremamente maiores do que quando era pago. Inicialmente, os jogos mobile da preocupante leva a free to play, como Subway Surfers, Temple Run e outros, já tinham certas práticas estranhas que não eram tão exageradas, como de comprar uma skin aí, ou comprar um power up. Entretanto, era basicamente isso. Mesmo que já mostrasse pros criadores que o caminho free to play transformava os games em serviços, e que eles tinham que testar pra ver até onde dá pra fazer o pessoal aí comprar as coisas. E sabe, no fundo, o problema não era ser exatamente free to play, pois no fundo, jogos grátis sempre existiram com coisas assim, microtransação e tal. O problema é como a gente manuseia esses jogos e passa a mensagem do que os desenvolvedores podem fazer ou não. Na vida, a gente tem decisões em boa parte dos casos. Tem certos momentos que o povo pode se reunir e dizer não, o que impede de uma tragédia ocorrer. Impede de uma injustiça que desrespeita as pessoas ocorrerem. Mas o que define o que é desrespeitoso é o próprio povo. A cultura de ética da nossa sociedade é moldada muitas vezes pelo coletivo. O que eu e você dizemos aí de sim ou não numa situação. E no caso dos jogos free to play no mobile, nós, infelizmente, permitimos uma corrupção gigantesca do que é certo ou errado na questão da cobrança para nós, entendeu? E também dos sistemas. A partir do momento que começamos a aceitar jogos mobile progressivamente ganharem mais dinheiro com coisas consideradas absurdas anteriormente, foi quando a vaga começou a ir pro brejo, pessoal. E aí os devs começaram a testar o sistema de ética desses jogos. E aos poucos, tentar coisas absurdas. Por exemplo, começou a questão de poder comprar personagens mais poderosos que lhe dão genuína vantagem em certos jogos. Não só em jogos single player, mas também multiplayer e híbridos. Como ocorria em jogos de estratégia principalmente. Com coisas que você desbloqueia em meses de graça, sendo desbloqueadas em horas se o jogador pagar. Tentando se basear muito no sistema dos jogos de navegador visto no Facebook como eu falei. Alguns jogos como Clash of Clans e Candy Crush Saga já tiveram até mesmo alguns períodos de pico free to play, rapaziada. Quem joga Clash sabe disso há muito tempo, entendeu? Quase 10 anos aí, né? Tinha uma época que o Clash tava bem injusto, pessoal. Hoje tá relativamente melhor. E isso era algo que tava ocorrendo com muitos jogos. E tipo, era realmente uma prática que você via só no Facebook e em rede social, entendeu? Mas que aos poucos tava se estendendo no mobile. Então a coisa foi ficando cada vez mais absurda entre o período de 2013 e até mais ou menos 2017. Quando começaram até mesmo cobrar quantas vezes você poderia jogar. Precisando esperar várias horas pra recarregar suas jogatinas diárias. Como ocorria em jogos da Gameloft como Six Guns, né? Que caso tu quisesse continuar jogando o mais breve possível, precisaria pagar uma grana preta. Que no fim das contas literalmente transformava esses jogos mobile em literais fliperamas de mão. Só que sendo mais injusto ainda. Com jogos até mesmo cobrando por cada fase. Diferente de uma ficha por zerada ou vida como rola normalmente nos flippers, né? E esses jogos cheios de cobranças abusivas e sistemas bizarros davam muito, mas muito mais lucro do que os jogos pagos. O que fizeram aos poucos os jogos de celular abandonarem a qualidade gigantesca que tinham entre 2009 e 2011. O que levou a queda da Gameloft, por exemplo. Que não conseguiu se adaptar a isso até hoje. E já ouviu falar do ditado do barato sair caro? Ou de graça sair caro? É o que acontece em muitos desses jogos free to play. Enquanto tu paga uma vez num jogo pago pra ter uma experiência fechadinha. No jogo free to play tu pode até experienciar um pouquinho, umas coisas de graça, né? Mas caso queira avançar sem passar meses jogando. Vai precisar realmente pagar entre uns 300, 400 reais nesses jogos. Dependendo do que você quiser desbloquear. Vai de 20 até 200, 300, entendeu? É muita grana. As vezes tem uns jogos mais legais aí com simplesmente cosméticos. Mas tem outros que você consegue pagar por função básica do game com uma arma melhor. Melhoria em funcionamento de equipe caso seja estratégia, entendeu? Personagens mais fortes e afins. O que é algo muito injusto e até bizarro, né? Destruindo toda a curva de progressão do game por dinheiro. E tá, o que a gente começou a fazer quando os jogos começaram a ficar assim nos celulares? Nada. Absolutamente nada. A gente ficou calado e simplesmente aceitou. Passou uma visão de compasso de moral pra esses desenvolvedores que eles poderiam progressivamente fazer o que quisessem nesses jogos. E deixando a monetização cada vez mais estranha. E toda essa questão de deixarmos práticas pesadas de pay to win nos jogos free to play. Causou um problemaço seríssimo até com franquias consagradas. Com Plants vs. Zombies, Angry Birds e afins. Sofrendo além de problemas seríssimos de monetização, também sofreu com o problema de padronização de estilos de jogos como Clash of Clans e Candy Crush que eles trouxeram à indústria com seu sucesso. E tivemos diversos clones dentro da franquia Angry Birds baseado em Candy Crush, né? Além de Plants vs. Zombies 2 e outros jogos da franquia se inspirarem nas práticas de jogos pay to win para sua estrutura. Eu sinceramente acho que a gente tá numa época ainda problemática, onde o pay to win continua, mas eu sinto que tá um pouco menos pior que 2012 a 2017. Onde genuinamente as práticas abusivas chegaram ao seu pico. Com jogos com barrinha de replay, vantagens absurdas em jogos até single player, pagos e afins estavam no seu pico de maracutaia. Mas ainda tem muitos problemas frequentes, pessoal, até nos Battle Royales aí com o Free Fire e também os jogos de tiro aí com o Call of Duty Mobile, com certos itens sendo desbloqueados de forma mega difícil. Além das empresas até mentirem sobre eventos para influenciadores na hora da divulgação. Falando mil maravilhas da quantidade de prêmios como rolou no Free Fire e umas outras vezes para os influenciadores e depois botando bem menos. É aquilo que eu falei, a gente tá chegando num momento que as empresas de jogos mobile estão mentindo e desrespeitando para conseguir sucesso e jogadores frequentes nos seus jogos. Mentindo até para os influenciadores que trazem sucesso para os seus games. É o que eu falo, o pessoal precisa demonstrar insatisfação com tudo isso para as coisas mudarem de verdade. A galera do Free Fire só se desculpou por essa gafe depois que uma galera veio ao público reclamar. Então, o pessoal tem que parar de gastar com microtransação abusiva, parar de aceitar desenvolvedor mentindo e afins. Só desse jeito para os jogos mobile irem para frente de novo. Mesmo que não seja como a época AAA de ouro de antigamente, entendeu? E eu realmente sonho que algum dia a gente volte para essa era de ouro, tá ligado? Com muitos jogos que são experiências completas, focam em realmente trazer aí algo que leve o hardware do celular ao limite e afins. Mas realmente a nossa falta de desejo de comunicar à indústria, nosso desejo de qualidade, levou ela a ser o que é hoje. E bom, caso que vocês também queiram mudança como eu quero, é importante irem para frente o mais rápido possível. Pois eu, você e o nosso bolso são o que movem a qualidade dessa indústria. E bom, pessoal, esse é o mais um videozinho. Dessa vez como eu e você destruímos a indústria mobile sem querer. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se, no Seja Membro, e também a monitorização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. Tá sendo essencial aqui em casa, cara. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês terem isso, minha sobra já é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você está novo para as bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para você sempre saber quando postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais, e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos vimos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Boa tarde... Boa tarde... Boa tarde!